De celular, liga o flash e o que? E só quem tá solteiro, só quem vai clamar Liga o flash e o celular, putaria, começa agora Só quem tá casado, e aí? Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora É chá pra quem namora, é chá pra quem namora É chá pra quem namora e os solteiros comemora É sensacional o jeito que ela senta na cabeça do Eu tô na zona de pele, foi beijando minha boca com a mãe É amigo do Bupiaco Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede, vai, faz isso do Caioé Vem sentando, gostou-se pro pai Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou-se pro pai Vem É aquela tema sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Amigo do Caioé Lembrou da gente Eu sento e rebalado assim É aquela tema sentadinha, safadinha, muito diferente E o que? Muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Eu sento e rebalado assim Esse é o momento que a mulher vigorizada Esse é o momento que a mulher vigorizada Especialmente, o que? Pra todas elas me desistir São pela vela descendo 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 E aí? No chão não via Não via Não via O que? No chão não via Não via Ai! No chão não via Não via Não via Não via Não via Assim Joga a puta pra trás Pra trás Pra trás Pra trás E aí? Ela fala que eu não presto o que com a chuta cachorrada Minha vida é putaria e o que louvou Perdão! Cê fala que eu não presto o que com a chuta cachorrada Minha vida é putaria aqui ó E só que o boteco tava em casa e ela disse que eu não tava E o que? Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Tenho cansada do serviço, cheia do que envolver Pra sua casa, e pra de você Você acha que eu sou teu casado? Meu parceiro Alex, Alex o quê? Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada E ela fala que eu não presto que eu ajudo a cachorrada Minha vida é pra dar erro E ela fala que eu não presto que eu ajudo a cachorrada Minha vida é putaria e eu não presto que eu ajudo a cachorrada E só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Atenção, vado a jovem Aqui no palco, aqui no palco, vado a jovem Eu não presto a sua casa e pra de você Deixa que eu sou transparente e me importar Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Agora meu parceiro Alex, é Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara Porra nenhuma, tanta vana, eu vou rara E aí, vai, vai, vai Amigo do Buterco Equipe Beiradão Ah, minha filha Só que a Flamenguixa dá um gritão E aí, vai, 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 vai E aí, vai, vai, vai E aí, vai, 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 vai